Sr. Presidente, Sra. e Sra. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, primeiramente o Governo sufocou as famílias e agora vem devolver apenas 4% do brutal aumento do IRS em 2013. De alteração em alteração, o Governo temem substituir o consente conjugal pelo consente familiar para o cálculo da coleta antes das deduções. No debate da generalidade de há uma semana, o PS analisou o consente familiar como um limite vermelho. Com um consente familiar, o filho de um rico terá uma vantagem fiscal superior ao filho de uma família pobre. Vejamos, um casal com um filho e 2 mil euros de rendimento mensal verá a sua coleta descer 294 euros por filho. O mesmo casal com um filho, mas com o dobro do rendimento mensal, mais que o dobro do rendimento anterior, 5 mil euros, verá a sua coleta descer 600 euros por filho. Conclusão, para o Governo, o filho de uma família de menores rendimentos vale menos que o filho de uma família de rendimentos superiores. Segundo exemplo, um casal com dois filhos e 2 mil euros de rendimento mensal verá a sua coleta descer 294 euros por filho. O mesmo casal com dois filhos, mas com 5 mil euros de rendimento mensal, verá a sua coleta descer 625 euros por filho. Conclusão, para o Governo, o filho de uma família de um terceiro escalão vale mais que o filho de uma família com metade dos rendimentos. Um terceiro exemplo de uma família inumerosa. Um casal com três filhos e 2 mil euros de rendimento mensal verá a sua coleta descer 294 euros por filho. Já o mesmo casal com três filhos, mas com 5 mil euros de rendimento mensal, verá a sua coleta descer 667 euros por filho. Conclusão, para uma família inumerosa. Para o Governo, o valor fiscal de um filho diminui, sempre que diminuir o rendimento da sua família. Muito bem. No debate da Generalidade, anunciámos que iríamos apresentar uma proposta alternativa, que procurasse despoluir a proposta do Governo de fatores regressivos e que introduzisse maior progressividade no cálculo imposto a pagar pelas famílias. Foi exatamente isso que fizemos. Propomos a não adoção do quociente familiar, ou seja, propomos a manutenção do quociente conjugal, de forma a impedir o efeito regressivo na redução da coleta por dependente ou ascendente. Com base nos números conhecidos da redução da receita do IRS com a eventual aplicação do quociente familiar, dividimos esse valor pelo número de dependentes das famílias que apresentam a declaração do IRS, de forma a fixar uma adoção à coleta por filho, independentemente do nível de rendimentos do agregado familiar. Propomos a manutenção do quociente conjugal no cálculo da coleta, compensado pela redução fixa de 500 euros por filho ou ascendente, e por 625 euros por filho dependente até aos 3 anos de idade. Deste modo, um filho terá o mesmo valor fiscal, independentemente do nível de rendimento dos pais. O Estado deve tratar os filhos de cada família por igual. Perante o Estado, um filho de um rico não pode valer mais que um filho de um pobre. A proposta de lei do Governo foi anunciada como uma reforma e na sua terceira versão regressa à lei atual, então chicada de propostas regressivas e carregadas de injustiça social. O PS sublinhou desde cedo os seus limites vermelhos. O Governo insistiu na divergência e na conflitualidade. O Governo não conta com o PS para implementar esta proposta de lei, enquanto se mantiverem os fatores de regressividade que acabámos de denunciar.